Música Fala aí pessoal da Crysis Share, estou fazendo aqui mais um vídeo e dessa vez mais um vídeo de X-Men Origins Wolverine Um vídeo bem curtinho que eu já falei para vocês do que seria nos vídeos anteriores do X-Men Origins E sim, hoje estarei mostrando o easter egg que eu falei para vocês lá da espada do Arthas, do Warcraft 3 e também do Dota que é o Abaddon Se eu não me engano o Arthas é o Abaddon, é que eu nunca joguei o Warcraft 3, só jogo o Dota né Mas é o seguinte, vocês viram onde eu estava ali atrás, onde tinha aqueles caminhões que tem vários inimigos lançando foguete Então depois de você derrotar eles, você apenas prossiga e aí você vai chegar aqui Reto é o objetivo, mas aqui à direita temos uma pequena fenda, uma entrada E olha só, olha o que tem aqui, pega criança Aqui está o objetivo do vídeo A espada do Arthas, eu esqueci o nome dela, eu vou colocar aí na tela provavelmente o nome dela Mas é a espada do Arthas, que se eu não me engano é o Abaddon do Dota né E aqui tem um esqueletinho, que muitas pessoas até mesmo não sabem se é do próprio Arthas Ou qualquer outra coisa Eu também não sei porque tem essa exclamação na cabeça Sinceramente eu não sei Mas esse é um easter egg, é um easter egg que eu achei bem interessante Eu descobri na casa, descobri não, já tinha descobrido obviamente Mas é que eu estava jogando o game aqui de novo no PC E aí do nada eu encontrei essa fenda, entrei aqui E vi a espada, eu falei Nossa, essa espada parece com a do Abaddon do Dota E realmente era Aí eu achei muito louca Ela é uma espada muito louca E disseram lá na internet que estava escrito alguma coisa Eu estou tentando procurar, por isso que eu estou que nem louco aqui Que estava escrito alguma coisa, não sei aonde No esqueleto Parece que falaram que estava escrito alguma coisa no esqueleto Mas se você apertar qualquer botão aqui na exclamação não acontece nada É, eu não estou vendo nada escrito aí Mas enfim galera, esse é o easter egg E o vídeo já vai ficando por aqui já Era só isso mesmo Ah, já ia esquecendo da parte mais importante Para vocês não terem que repetir todo o capítulo 2 novamente Que todo o capítulo 2 é aqui na neve Caso você repita o capítulo como eu fiz aqui Para mostrar para vocês É só você ir lá no capítulo 2 Repetir missão, capítulo 2 E o nome da missão, se eu não me engano é What I do isn't very nice Alguma coisa assim Eu vou colocar aí na tela também Para vocês verem É só você repetir esse capítulo Você vai enfrentar alguns inimigos aí no caminho Dois daqueles Aqueles monstros gigantes Aí depois vai ter aqueles caminhões É só você prosseguir para cá E aqui vai estar o easter egg Beleza galera? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui É isso aí galera Se você gostou dá um like favorito Comentem E até o próximo vídeo galera Falou! E até o próximo vídeo